Só quero ver A onda caindo no quebra-mar Que por mais que a gente tente Ninguém pode segurar Só quero ver, só quero ver Oh lelê, oh lalá Quero ver quem tá na dança Mas eu quero ver quem vai cantar Mas só quero ver, só quero ver Oh lelê, oh lalá Quero ver quem tá na dança Eu quero ver quem vai cantar Você diz que sabe tudo Sabe tudo muito bem Se alguém lhe faz mal um dia No outro dia forra bem Mas você não sabe nada Sabe de nada, porém Porque quem sabe de tudo Não se vinga de ninguém Só quero ver, só quero ver Oh lelê, oh lalá Quero ver quem tá na dança Eu quero ver quem vai cantar Mas só quero, só quero, só quero Oh lelê, oh lalá Quero ver, quero ver quem tá na dança Eu quero ver quem vai cantar Duas vidas todos temos Ninguém cansa de dizer Uma é que nós vivemos Outra é que pensamos ter Mas para por causa disso Isso é que a gente não deve É melhor levar a vida Antes que a vida desleve Só quero ver, só quero ver Oh lelê, oh lalá Quero ver quem tá na dança Eu quero ver quem vai cantar Mas só quero ver, só quero ver Oh lelê, oh lalá